Teremos mudas de xialim adulta, viu gente? Isso aqui é um melhoramento de rupícola. Isso aqui também é xambúrguer com chocolate drop, é a coisa mais linda que tem. Isso aqui são xialims, mudas de xialim. Teremos braçávola, fazer kit com braçávola, com bubofilo, géssei, com dendróbio broncarte, viu? Teremos também dendróbio antenato, florido. Tá vendo que lindo? Tá torceirinha, tá tudo torceirinha. Tá? E teremos muitos kits de catleias. Dá uma rodada aqui. Teremos aqui, ia fazer kit de catleias, bastante variedade de catleias, ó. Xialim no botão, tá vendo? Queria fazer bastante kit de catleia. Aquela catleia ali da caixa azul, gente, deu cada coisa mais linda. Teremos também, assim, torceiras, olha. Torceiras, só dá uma limpadinha nesse lodo dela. Isso é um lodo. Olha, muitas valkerianas, olha. Todas com seus cruzamentos. Tá vendo? Muitas valkerianas. Olha o tamanho dos bobos. E de torceiras que estarem fazendo, viu? Isso é mega promoção. Vou ter cinco catleias por cem reais. Adultos já, aptos a florir, viu? Animais mudos que estarem fazendo kit ametistoblóxia. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.